A próxima vez que eu voltar a cair Se me vires a insistir Não olhes para trás Eu não vou estar em mim Se te quiser mais uma vez Mesmo que diga que é de vez Vou estar a mentir E se eu disser que foi tudo confusão Não falo com o coração Não falo com o coração E se eu disser que ainda não é tarde Não é amor Não é verdade E se eu tiver ainda saudades Deixa-me curar A vida que lago Deixa-me ficar Com as melhores memórias Acabou-se a história Não olhes para trás E se eu disser que foi tudo confusão Não falo com o coração Não falo com o coração E se eu disser que ainda não é tarde Não é amor Não é verdade 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 E se eu tentar falar contigo para voltar Não há contigo para voltar Não há contigo para voltar Não há contigo para voltar E se eu disser que foi tudo confusão Não falo com o coração Não falo com o coração E se eu disser que ainda não é tarde Não é amor Não é Verdade 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 Não é Verdade